Ousadia dos bandidos? Ah, meu amigo, é o que mais tem, né? Olha só o que aconteceu no bairro Santos Dumont, aqui na zona norte de Aracaju. Bandidos usando roupas parecidas com as equipes do Getan, conseguiram entrar numa escola e, claro, praticaram crime. O que eles fizeram, você vai saber agora na reportagem do Marcos Couto Põe no Cidade. Você certamente já ouviu falar nos Cavaleiros de Aço, os policiais militares do Getan, Grupamento Especial Tático de Motos. É, não é só a população, o cidadão comum que é fã do Getan. Bandidos também são fãs. Dois deles pegaram um uniforme, que não é igual ao do Getan, e com o emblema da Polícia Militar e desse Grupamento Tático de Motos, e disseram, nós somos da polícia. E foram até essa escola, localizada aqui no bairro Santos Dumont. Se passando pelos Cavaleiros de Aço, com o capacete com o nome Getan, só que a camisa era na cor branca, os bandidos chegaram até aqui e já mudaram de identidade. Eles disseram que eram pais de alunos, queriam a transferência. Se passando pelos Cavaleiros de Aço, chegaram até a porta, chamaram a proprietária e anunciaram o assalto. Acompanhe comigo um pouco mais dessa história. Olha, os marginais chegaram, se aproximaram aqui até o portão, chamaram a proprietária, que olhou aqui pela uma fenda, e eles disseram, ó, viemos pegar aqui uma transferência de um aluno. A proprietária, então, abriu. E, ao abrir, os marginais entraram, e ela foi surpreendida. E ela conta, passo a passo, como foi. Eles chegaram até aqui e aí? Eles chegaram até aqui e anunciaram o assalto, dizendo que era um assalto. Até foi quando eles colocaram uma touca preta na cabeça, com a camisa branca, como fosse do Getan, só que o Getan é blusa preta. E me levaram até lá dentro, procurando o cofre. Como eu não tenho cofre na escola, eles entraram, foram até o final, e depois procurando câmera. Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Depois, com o bastão pequeno, mas machucaram, machucaram minhas pernas, machucaram meu braço. Foi isso aqui, foi isso aqui. Tá bem inchado aí, inclusive. Machucou meu braço e levou minha bolsa, levando seis mil reais, meus documentos, cartão de crédito. E pra completar, a senhora ficou presa no banheiro? Fiquei presa, fiquei trancada dentro do banheiro da escola, e os vizinhos foram que me socorreram. E eles diziam o quê? Só falava, só perguntava, depois que pegaram minha bolsa, procurando as câmeras da escola. Mas a escola não tem câmera. Quando eu fiquei trancada no banheiro, eu achei que eles iam atirar. Eu pedi muito a Deus, Deus. Eu tenho dois filhos, pra criar ainda, que precisam de mim. Só tive muito medo, muito medo mesmo, e fiquei assustada. Tô trabalhando agora de tarde, porque eu preciso. Porque eu sou o pai e mãe dos meus filhos, eu preciso. Mas só Deus sabe como é que tá meu coração. Eu estou com medo, eu estou assustada. Eu queria mais segurança aqui, pra aqui, Minervi, na bairro, pro bairro Sandu Mães, que eu preciso de mais segurança. Não só pra mim, mas pra todo mundo. Essa é a verdadeira guarnição dos policiais militares do JETAM, conhecidos como Cavaleiros de Aço. É questão de tempo, pra que esses marginais sejam presos. E para acelerar a prisão desses bandidos, você é peça fundamental, discando 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia. Porque os verdadeiros Cavaleiros de Aço, a polícia civil, todos irmanados, em busca desses marginais. Quando o fato acontece, a notícia aparece, direto do bairro de Santos Dumont, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto. Tchau, gente.